Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal do Totodons. O vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como colocar uma foto dentro de uma lâmpada utilizando o software Infinity Photo. Para isso vamos precisar de vir em arquivos. Abrir. Três coisas são necessárias. Uma foto, obviamente, o fundo e uma lâmpada em PNG. Se não for PNG, você pode estar recortando ela aí. Primeiramente vamos estar adicionando. Eu vou estar adicionando um por um para ficar mais fácil para que vocês possam entenderem aí. Beleza? Então primeiramente eu vou adicionar o fundo. Já tendo o fundo aqui, como o meu plano aqui do programa, eu vou vir mais uma vez, arquivos. Mais uma vez, adicionar. Agora eu vou estar adicionando a lâmpada. Escolher um local para jogar ela. Vou reduzir o tamanho dela para que ela possa caber no meu plano de fundo. Esse plano de fundo não é necessário, mas fica bem profissional com ele. Beleza? Deixar o tamanho máximo. Pronto. Ficou bem bacana. Deixar mais ou menos aqui centralizado. Vou renderizar. Botão direito em cima. Renderizar. Pronto. Agora, feito já renderizado o programa, eu vou vir aqui, ó. Está vendo? Aqui embaixo, ó. Onde está escrito camada de máscara. Dá um clique. Pronto. Adicionei ela no fundo. Ela já faz parte do fundo. Agora, mais uma vez em arquivos. Adicionar. Eu vou colocar a minha foto. Ela está em formato em PNG, então facilitou demais o meu trabalho aqui. Vou dar dois cliques sobre ela. Vou escolher o local para salvar. Para jogar, aliás. Agora, eu vou estar aumentando um pouco o tamanho aqui, mas sem deixar borrado demais. Quero que ela pegue aqui no fundo. Está vendo? E a cabeça fica bem lá em cima também. Mas aí, já vai de vocês. Deixar assim. Pronto. Prontinho. Feito isso. Botão direito em cima. Renderizar. Ok. Vou deixar ela fazer parte da lâmpada, tá? Desculpe pelo barulho. Mais uma vez, eu vou vir em camada de máscara. Dei um clique. Ok. Agora, eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó. Não consigo enxergar aí. Ferramenta de pincel de pintura. Dá um clique sobre essa ferramenta. Aqui em cima, rendenizar. Está vendo? Redir. Sei lá como é que pronunciar. Isso deixa zerado. Provavelmente, o seu vai estar em 50% ou 60%. Você vai zerar ele. Aqui em cima, você pode mexer no pixel. No tamanho aí. Do seu gosto, tá? Eu gosto de deixar por volta de 270, 80. Deixa marcado esse botão aqui. Não, perdão. Deixa marcado em... Saí de vocês o tamanho aqui, tá? O rolo. Então, nós vamos agora escolher o que vai sair. Então, parte do corpo dela, obviamente, vai ter que ser removida. Terá que ser removida, tá? Para que a lâmpada fique bem legal aí. Ó. Observe. Vai devagar aqui, senão pode remover parte dela aí. Olha que efeito legal. Tá vendo? Muito foda, né? Aparecendo. Gente, espetacular o efeito. Bem simples. Todo mundo pode fazer aí. Feito isso, você já pode salvar. Vemos aqui embaixo, ó. Exportar. Aqui você pode escolher o formato, tá? PNG ou JPEG. Aí é com vocês. Tá aqui. Tem vários formatos. Se eu gosto, JPEG no máximo. Qualidade no máximo. Exportar. Vai aparecer botão para que você jogue alguma pasta. Você clica em salvar. Escolha a pasta. E... Clica em salvar. Deixa eu salvar. Beleza? Feito isso, é só curtir aí a sua imagem. Muito bacana, né, galera? Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Caso queiram, inscreva-se no canal aí, tá? Muito importante também. E deixa o like, se puderem. Muito obrigado pela atenção de sempre. E... Fui! Fui!